Cheia de Penas No meu peito, já me ficou no meu peito Este jeito, o jeito de te crer tanto Desespero, tenho por meu desespero Dentro de mim, dentro de mim o castigo Não te quero, eu digo que não te quero E de noite, de noite sonho contigo Se considero que um dia ia morrer No desespero que tenho de te não ver Estendo-me o cheiro, estendo-me o cheiro no chão Estendo-me o cheiro e deixe-me adormecer Se eu só voasse, se eu só voasse como orando Tu me havias, tu me havias de chorar Por uma alarma Por uma alarma tua Que alegria Me deixaria matar Por uma alarma Por uma alarma Por uma alarma Que alegria Me deixaria matar Por uma alarma Por uma alarma Tchau Tchau